Liminha para ir a outro país, você usa walk. 1, 2, 3, se falou, avião mamou. G, 3, X, 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 tamo junto, limas falaram que eu pareço com você. Hum, tá. Cara, tá tenso o rolê aqui, né, tá? Tô acabando com a geladeira ali. Vamos treinar o Hadouken aqui. Eu perdi meu 19 de força, meu. Oi, Liminha, posso fazer umas B no seu ovinho? Pode. Tá. Martelo, martelão. Opa, André, André Notarangeli. Obrigado pelo seu pride, André Notarangeli. Tamo junto, viu? Ó, vamos lá. Vamos na força. Vamos na fé. Ó, e treinando, e treinando, e treinando. Cansou, cansou, cansou. Vamos pra lutinha? Ó, vamos pra lutinha. Cara, vamos fazer o seguinte, eu vou na humildade agora. Se eu ver que tá muito difícil, eu paro naquela segunda luta, eu não vou até o final não. Eu vou na humildade. Né, ó, vamos continuar. Ó, esses primeiros aqui eu vou de boa. Ó, 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 ó. God. Vamos ver, vamos indo, vamos indo, ó. Continua. Nossa, espancado. Toma, toma. Ó. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Vem o segurança ali. Toma. Toma, 50. 30. 67. 40. Ó, aí. Aí, aqui a gente tem que ser humilde. Eu vou mais o minha. Não, eu vou pegar o prêmio. Eu vou ser humilde. Eu vou pegar o prêmio. Vou ser humilde. Vou dar uma comida dela aqui. Vou dar uma dormida dela agora também. Ó lá. Aí, dormiu dela. Vamos voltar e treinar, cara. Treinar, ó, a rosca. Vamos treinar a rosca. Li, mim, né? Se tu for na namorada e colocar-se a apaixonar, tu ganha um boost de gastar menos comida e energia por alguns dias. Sim, sim. Eu vou pegar esse boost aí. Na próxima luta eu pego o boost. Ó, bora dar aquela treinadela básica. Não, não. Esse aqui não. Esse aqui é badaras. Esse é badaras. Sai daqui. Esse aqui que é o god, ó. Bora, bora. Chegar 19. 19. 19. Nossa, tá com fome. Nossa, acabou a comida, meu. Esses caras não eram pra dar comida de graça pra mim, seus trouxas? Vou ter que ir lá no shopping. Deixa eu fazer uma lutinha. Vamos fazer a luta de novo. Nossa, 35. Cara, a gente dá 35. Esse carinha aqui é muito nóis. Olha, ele nem sei por que vem lutar comigo. Toma. Toma. Nossa. Engolido, ó. Esse cara nem sei por que vem lutar comigo. Próximo. Toma. Nossa, 40. Toma. 35. 40. 50. 14. Foi pro saco. Próximo. Próximo. Ó. 40. 77. Toma. 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 60 na cara. Nossa, toma mais. Continua. Yakuza 4. Toma. Toma. 40. 40. 40. Mais 40. Dá pra sonhar. Dá pra sonhar até o final. Nossa, dá pra ir até o final, ó. Dá pra ir, hein. Sonha comigo. Sonha comigo. Sonha comigo. Sonha comigo. Para pegar o apaixonado. Seguinte. Dê o presente. Converse 15 minutos do relogio. Pois falha dentro e ganha o status por 4 dias. Tá. Contra os itens do lado direito que te dá mais grana. Tá. Ó. Cara, sonha comigo. Dá, dá pra ir. Vamos sonhar? Sonha comigo. Sonha comigo. 278,75. O cara tem 13 de força. Vamos. Sonha comigo. Sonha comigo. Sonha comigo. Sonha comigo. Sonha comigo. Sonha comigo. Dá. Vamos. Espanca. 50. Sonha comigo. Sonha comigo. Nossa, ganhou. Olha lá. Fala dele, ó. Cadê os defensores da corda? Ah, olha lá. Isso porque eu ganhei, sabe por quê? Porque eu não pulo corda. Eu ganhei porque eu não pulo e não vou pular a corda. Não vou. Não vou pular a corda. E pode falar o que você quiser. Eu não pulo a corda, tá? Eu não pulo a corda. Tá vendo? Já compra tudo os negócios aqui. Linha. O azul ajuda a acertar os socos e desviar mais. No verde ajuda a aumentar o vídeo de menino cansado. Não ajuda nada, cara. Tá lá. Eu ganhei de boa. De boa. De boa. Eu ganhei de boa. É, eu ganhei de boa. Sem esse negócio de, ah, treina o outro. Treina não sei o quê. Treina nada, cara. Eu não vou treinar a nada. Ele tá com fome. Ele tá com fome. É bom que tenha chego comida nisso aqui. Cara, não tem comida, meu. Os caras me prometem comida de graça e não tem. Ó, e aqui... Você fica incapaz de usar nenhuma habilidade defensiva, bloqueios, esquivas ou contra-ataques. Em compensação, causa 20% mais dano. É isso aqui que eu quero, ó. E é relâmpago, ó. Se eu obtiver sucesso, esse golpe tira 30% de energia do adversário. Cara, esse... Pera aí, que aqui tem esse negócio pra bloquear. Pra bloquear. Tem que... Eu acho que é esse chute alto que tem que desbloquear. Também vamos desbloquear esse aqui pra bloquear em quatro. Bora aqui no... No Abu. E aí, Abu. Salve, Abu. Deixa eu comprar aqui lá. Comprar um pouco disso aqui também. Que lá tá tensa a situação. Os caras não tão me abastecendo direito. Né? Deixa aqui na gangue. Os caras não tão me abastecendo direito. Comprar uns energéticos aqui. Aí, ó. E bora treinar. Cara, tem os negócios das tartarugas ninja, né? Pra fazer. Será que dá ainda pra fazer? Tem que se apaixonar. Calma. Acabou esse dia, a gente se apaixona lá. Eita. Vamos vim nesse aqui um pouco. Que um. Ó, bora aqui. Fazer uma flexãozinha básica. Tá difícil. Tá difícil manter, né? Ó, ó. Vai. E aqui? Ó, vai. Vai com um pouco de soquinho aqui. Ó, tô com fomezinha. Tô com uma fomezinha. Bora vim aqui. Pimba. Pimba. Um energéticozinho. Cara, energéticozinho não dá é nada, meu. Né? Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Ó, esse aqui dá duzentos de caveira por quinhentos de grana, né? Ó, duzentos de caveira por quinhentos de grama. Tá. Olha isso aqui, setenta e cinco por mil setecentos de dinheiro. Vamos dar aqui. Pegar mil setecentos de dinheiro. Hum, eu tô muito cansado. Ó, bora dar uma treinadinha... Não, bora dar uma comida, tá? E dar uma treinadinha e aí já fazer uma lutinha também de novo. Né? Ó, fica full ali. Liminha. Se apaixona, mula. É verdade, tem que se apaixonar. Mas vai gastar muito tempo, pô. Se apaixonar gasta muito tempo. Pô. Vamos lá. E bora. Vai treinando, vai treinando. Vai, empurra. Vai treinando. Vai treinando. Vai treinando. Tá, pode parar. Dá uma paradinha. Eita, pode sair do carteado. Ó. E vamos na lutinha, ó. Eita, tá bloqueado isso aqui, isso aqui. Nossa, galera. Bloqueou energia. Nossa, que abalo. Por que é bloqueado isso? Eu comprei? Nossa, vamos ver se dá. Nossa, nossa. Coitado, cara. Cara, eu sabia que era... Cara, não podia. Não podia ter ouvido o chat, meu. Fui comprar aquele negócio lá. Tem como descomprar? Cadê o Romance? É, então. Prioridades, né? Será que tem como descomprar? Nossa. Nossa, muita energia baixa muito, cara. Sem aquele negócio de energia. Nossa, por dois, cara. Cara, foi mó badala aquele negócio que eu comprei. Qual que eu comprei? Nossa, eu quero... Eu não quero mais usar isso aqui, não. E agora? Vendeu, meu. Cara, isso aqui não era pra... Nossa, meu. Isso aqui não era pra ter comprado, cara. Isso aqui cagou o personagem agora, meu. Nossa, cagou o personagem, meu. Que se pular corda reseta, cara? Eu não vou pular corda, cara. Isso aí cagou o personagem, meu. Nossa, meu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.